E foi realizada na tarde desta sexta, no auditório do Instituto Federal de Minas Gerais, a entrega de medalhas para 29 alunos. Eles participaram da 16ª edição da OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Além da premiação, houve também menção honrosa para alguns estudantes. As medalhas sobre a mesa significam resultados de muito estudo e dedicação. No auditório do campus do IFMG de Governador Valadares, entre os convidados, amigos e parentes dos alunos que conquistaram as medalhas. O Caio, de 18 anos, é aluno do terceiro ano do ensino médio. Ele recebeu o bronze da OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Significa bastante para mim, porque ela traz consigo uma série de outros bônus. O primeiro, que a gente pode citar logo de cara, é o mestrado. Quem ganha uma medalha na OBMEP uma vez, já tem garantido um mestrado pelo governo, se for, é claro, de desejo da pessoa. E também tem o fato de que a medalha da OBMEP garante o programa de iniciação científica. Segundo o estudante, esta é a sexta medalha que ele conquista. O aluno que ganha, ele pode participar de um programa que permite a ele fazer exercícios mais complicados, estudar a mesma matéria no nível mais aprofundado. E também, é claro, o fato de eu ganhar a medalha novamente, estar recebendo medalhas novas frequentemente, significa que está dando certo, né? Que o meu plano de melhorar meu conhecimento em matemática, de melhorar meus estudos, tem dado resultados, tem dado frutos. No total, foram 29 alunos que receberam medalhas de prata, ouro e bronze. Eles participaram da 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Alguns alunos também receberam menções honrosas. A Camila Vitória também recebeu a medalha de bronze. Ela conquistou outras premiações, vai cursar medicina. A futura médica destaca o que significa este momento na vida dela. A Olimpíada Brasileira sempre fez parte da minha vida, desde que eu comecei no 6º ano. E assim, eu sempre gostei muito de matemática, então eu tinha uma facilidade para resolver as questões. E eu sempre gostei muito. E desde o 6º ano, eu fui envolvida com a Olimpíada Brasileira de Matemática. De prata, e agora conquistei mais uma de bronze. E eu estou muito, muito feliz por ter conseguido isso. Quem também está feliz é a Melissa. Ela recebeu um monção honrosa. Ah, para mim é mais uma conquista em meio a isso tudo. Só o fato de já ter passado numa federal agora duas vezes, né? Primeiramente o FMG, depois o FJF. E agora ser homenageada na área da matemática, para mim é uma conquista, onde está faltando muitas mulheres ainda, para se desempenharem cada vez mais. Muito gratidão por onde eu passei, todas as escolas públicas e por último em FMG. O coordenador da OBMEP, Carlos Torrente, exalta a atuação de governador Valadares e demais cidades da região na competição e sobre a segunda fase que será realizada ainda este ano. A Olimpíada de Matemática hoje é um evento que tem uma estrutura muito boa no país. Só que na nossa região são 360 mil alunos participando da primeira fase. 5% desses alunos vão para uma segunda fase. E aí nessa prova de segunda fase a gente escolhe os medalhistas, são os meninos que estão aqui hoje. Então na nossa região de Valadares, que é minha coordenação, ela atinge 172 municípios. Só na região de Valadares hoje nós temos 31 medalhistas. São duas medalhas de ouro, são 23 medalhas de bronze e seis medalhas de prata. E esses meninos, essas medalhas, abrem porta para que eles possam fazer um curso superior. Hoje são mais de 700 vagas que são oferecidas em instituições federais pelo fato do aluno ser medalhista. Considerando também que todo aluno medalhista ganha um mestrado. Independente do ano que ele está fazendo, ele pode participar de um programa de mestrado. E acredite, as duas medalhas de ouro foram conquistadas pelos irmãos Lucas e Rafael. Alegria em dose dupla para os pais que estavam presentes e após a premiação, um abraço mais que merecido. Parabéns aos alunos, né? Parabéns aos alunos. Parabéns aos alunos. Obrigado.